Eu acho que a base tudo consiste em pensar diferente, eu acredito que posso, eu mate mesmo o beat Bombas em qualquer parte, encontrando o rádio dos box DJ na LSS, perdi o medo, nem há discussão Nela cesse nos fracos, bem-vindo ao Woodstock DJ na LSS, perdi o medo, não faço só o meu people, eu faço um disco, hit so hard, aka pugilismo Faço a mesma shit que tu, mas não é isso a diferença, no final eu puxo o autocolismo Tudo o que faço é modernismo, tudo o que tu fazes é o posto do realismo Roua o rap até o osso, canibalismo, DJs ficam à toa com o meu funcionalismo No prato sou acetato, agora passo com o segato, já preciso, tu sabes que é o vencedor do campeonato Enquanto faço magia com os meus próprios dedos, eles não tocam com pratos, má nigga, tocam com legos Eu não preciso de regressos com sucessos, eu faço real stretch, a maioria só dá pregos Rei do underground, eles pensam que são, eu deito empurrãozinho, mas tu pegas de empurrão Bombas em qualquer parte, ligou-te-a do rádio dos pontos DJ LSS, perdi o medo e nem há discussão LSS e nos fratos, então Woodstock DJ LSS Dez... Grrrrrrrrrr... Jem!